Ho'oponopono do dia-a-dia. Manifestando os sonhos profundos. Dentro de cada um de nós, há um universo de aspirações e desejos esperando para florescer. No entanto, em alguns momentos as memórias e os bloqueios internos podem se tornar barreiras que nos impedem de alcançar a plenitude dos nossos sonhos. No caminho da manifestação, o Ho'oponopono se apresenta como uma ferramenta de transformação, permitindo-nos liberar as amarras do passado e abrir espaço para a concretização dos nossos sonhos e objetivos mais profundos. Ao nos entregarmos essa prática de cura, transformamos nossos obstáculos em degraus para o sucesso, construindo um caminho claro em direção à realização interior e à materialização de nossas aspirações mais profundas. Permita-se mergulhar na prática do Ho'oponopono e abrir as portas para a concretização da abundância e da plenitude que tanto almeja. Recite essa petição com sinceridade do coração, permitindo que cada palavra desencadeia uma onda de transformação e realização interior. Com gratidão e confiança, abrace a jornada de manifestação dos seus sonhos, confiando na orientação amorosa do universo e na capacidade de criar a vida dos seus sonhos. Após a prática, compartilhe nos comentários a afirmação eu sou a manifestação plena dos meus sonhos e objetivos. Petição Divino Criador, reconheço humildemente as memórias e os bloqueios que impedem a manifestação dos meus sonhos mais profundos e objetivos mais queridos. Sinto muito por permitir que esses obstáculos internos limitem-me à capacidade de alcançar a plenitude e a realização que anseio em minha vida. Me perdoe por qualquer papel que eu possa ter desempenhado na criação ou perpetuação desses bloqueios. Transmute e purifique todas as memórias e padrões que limitam a manifestação dos meus sonhos. Abra caminhos em meu ser para a concretização dos meus objetivos mais profundos, permitindo que eu me torne um arquiteto da minha própria realidade próspera e abundante. Desejo viver como um ser pleno, realizando os meus sonhos com gratidão e alegria. Me guie pela inspiração nessa jornada em direção à manifestação dos meus sonhos mais profundos, permitindo-me expressar minha gratidão por cada realização e crescimento ao longo do caminho. Eu te amo e confio em sua presença constante na minha jornada de cura e transformação. Sou grato por cada oportunidade de criar uma vida repleta de realização e propósito. Por tudo em mim que bloqueia a manifestação a manifestação dos meus sonhos. Sinto muito. Me perdoe. Eu te amo. Sou grato. E assim está feito. Paz e luz.